E a gente começa o vídeo de hoje já aplicando a máscara, porque eu não consegui gravar o vídeo aqui, calma, tem muito barulho, mas a intenção é passar a dica a vocês. É apenas uma máscara que pode ser feita de uma a duas vezes por semana, para quem tem pele mega oleosa e acneica. Porque sim, a junção de um pouquinho de argila verde com o suco do tomate, como vocês estão vendo aí, ajuda a pele acneica a ficar mais equilibrada, porque ela tem ação anti-inflamatória. E é tudo que uma pele acneica precisa. Além, claro, de boa limpeza, aquela coisa de limpeza regular. Mas essa junção é bem bacana, porque ela vai regular também a produção de sebo. Claro que na medida em que o tempo passa, não será em uma, duas aplicações. É um tratamento mesmo, um mês, dois meses, para a gente ver como que a pele reage. E aí, quando aplicar a máscara, a pele precisa estar bem limpa e seca e pode ficar até 15 minutos. Já retirei a máscara. Aí, gente, é importante retirar sempre com água, com sabonete, passar um tônico facial, limpar bem a pele, sabe? Deixar a pele bem limpinha, livre de qualquer vestígios de máscara. É muito importante que a pele fique limpinha, para que ela consiga respirar bem. Eu estou com algumas espinhas aqui, mas está bem sequinha. É a terceira vez que eu aplico a máscara em duas semanas, porque eu estou no período menstrual, então a pele fica toda desreguladinha. O vídeo foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.